Sarabainha-san! Epa! Eia-san! Me protegi No bambu zaldinha-san Das mandingas que lançaram sobre mim Me protegi No bambu zaldinha-san Das mandingas que lançaram sobre mim Ela é o vento e traz toda a bondade E nos seus raios destrói toda a maldade Epa! Eia-veloiá Virou o tempo para ela guerrear Epa! Eia-veloiá Na nossa banda Ela é grande orixá Epa! Eia-veloiá Virou o tempo para ela guerrear Epa! Eia-veloiá Na nossa banda Ela é grande orixá Me protegi No bambu zaldinha-san Das mandingas que lançaram sobre mim Me protegi No bambu zaldinha-san Das mandingas que lançaram sobre mim Ela é o vento e traz toda a bondade E nos seus raios destrói toda a maldade Epa! Eia-veloiá Eia-veloiá Virou o tempo para ela guerrear Epa! Eia-veloiá Na nossa banda Ela é grande orixá Eia-veloiá Virou o tempo para ela guerrear Epa! Eia-veloiá Eia-veloiá Na nossa banda Ela é grande orixá Me protegi No bambu zaldinha-san Das mandingas que lançaram sobre mim Me protegi No bambu zaldinha-san Das mandingas que lançaram sobre mim Ela é o vento e traz toda a bondade E nos seus raios destrói toda a maldade Epa! Eia-veloiá Virou o tempo para ela guerrear Epa! Eia-veloiá Eia-veloiá Na nossa banda Ela é grande orixá Epa! Eia-veloiá Virou o tempo para ela guerrear Epa, rei, o belo olhar Na nossa banda, ela é grande orixá Na nossa banda, ela é grande orixá Saravanhaçã Epa, rei, ação